aqui é futebol raiz meu filho é a volta do futebol raiz depois de um longo período quatro meses mais ou menos e chegou a hora do quadro que em que você conhece os profissionais da bola né não técnico nem jogador massagista roupeiro nutricionista médico auxiliar enfim todas as profissões ligadas ao futebol e hoje a gente vai até o canindé falar de um profissional da portuguesa conversou comigo que é o bruno fernandes ele é o responsável pelo setor de comunicação da portuguesa e assumiu o cargo em janeiro e desde então tem feito um belo trabalho portuguesa tem crescido nas redes sociais tem também participado do trabalho do do centenário a portuguesa comemorou o centenário recentemente mas é claro que a programação segue vamos acompanhar e conhecer o bruno fernandes mais um personagem aqui do futebol raiz um torcedor de arquibancada fanático que passou a trabalhar no clube esse é o bruno fernandes responsável pelo departamento de comunicação da portuguesa desde bebê literalmente ele já frequentava o canindé com o pai que é conselheiro e já foi presidente da torcida organizada com três meses entrei em campo com jogadores praticamente todo domingo eu tava lá cortava o cabelo lá ficava jogando bola nas quadras no areião depois entrei para a torcida organizada e a gente tem aquela ânsia de torcedor de querer tá influente no clube pra poder ajudar de alguma forma e aí chegou a hora de estar aí podendo fazer um trabalho legal bruno tem 27 anos e é formado em publicidade e propaganda ele conta que sempre pensou em tentar ajudar a portuguesa atuando na área de comunicação e em janeiro veio o convite e a união do setor com o de marketing antes separados a gente cuida da parte toda de do site redes sociais eu sendo responsável atuo nas duas áreas tanto futebol quanto clube Bruno Fernandes conta que sempre buscou valorizar a torcida torná-la protagonista nas ações de comunicação trazer de volta também o mascote da lusa e aos poucos as redes sociais foram ganhando mais seguidores mais visualizações ainda mais durante este período de pandemia a gente conseguiu é um aumento bem significativo vou dizer no instagram por exemplo de janeiro até agora foi 80% a gente pegou com 38 mil a gente está batendo nos 70 mil seguidores é o crescimento das redes sociais considerando tudo foi 19% crescimento outro desafio foi desenvolver as ações de comemoração do centenário da portuguesa os 100 anos foram celebrados no último dia 14 mas a programação segue e o responsável pela comunicação da lusa ressalta que antes da pandemia todas essas ações seriam com presença de público então o projeto teve que ser adaptado por exemplo com a realização de mais de um drive-thru no último os torcedores de carro esgotaram o quarto uniforme da lusa e adquiriram também moedas e copos comemorativos essa questão do centenário a gente tem pra comemorar até o dia 13 de agosto de dois mil e vinte e um então todo mês praticamente a gente tem a ideia de fazer alguma coisa fazer e se reinventar a cada mês por fim bruno fernandes espera que a portuguesa possa se reerguer aos poucos até voltar à elite do futebol brasileiro e com a ajuda do departamento de comunicação e dos torcedores o que a portuguesa precisa para ela voltar a ter credibilidade no mercado ela precisa de uma boa comunicação ela precisa ser transparente com os torcedores e mostrar a verdade e fazer com que a torcida agregue e cresça apresenta o a o agregue e agregue e agregue e e aqui o